Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7X, Dream 7 aqui na Parada com mais um vídeo de Clash of Empires pra você aqui no canal. E hoje a gente vai continuar aquela série aí onde a gente tá fazendo um apanhado das dicas, das sugestões que nós vamos mandar lá pra Leme pra que possa melhorar todos os nossos eventos, seja ele trono, invasão, expedições entre alianças e outros eventos extras aí que possam aparecer no evento de Atlântida e por aí vai, beleza? Ontem falamos um pouco sobre transferências de reino, se você não viu, veja o vídeo aí. O vídeo é só você procurar um vídeo anterior do canal, do canal 7X, que a gente tá falando sobre transferências de reino. E nessa transferência de reino a gente pegou algumas sugestões pra que possamos tá passando. Ontem já tinha enviado um e-mail pra Leme a respeito do que seria feito. Eles acharam a ideia bacana e fizeram quando tiver terminado esses apanhados de vídeos a gente pegar as respostas dos usuários, que são vocês, né? Dos jogadores, que são vocês, pra gente tá passando, fazendo um apanhado, um resumo e passando esse feedback pra Leme pra que a gente possa ter um jogo mais... pro jogo não se perder, vamos dizer assim, ok? Então, bora lá, galera. Aquele lance, se você já é inscrito no canal, não deixa o seu like, ative as notificações, o famoso sininho pra você perder nenhum vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se, tá? Pra que você possa tá curtindo o jogo. Se você quer jogar o Clash of Empires, é só fazer o seguinte. Nesse vídeo tem um link Extreme, na descrição desse vídeo aqui. É só clicar no link Extreme, que você vai baixar o jogo e você vai ser feliz. Temos um grupo no WhatsApp e um grupo também no Facebook, chamado Clash of Empires Brasil, onde vocês podem participar pra tocar ideias, formar grupos pra entrar em novos reinos e aí por diante. Beleza? Tem muitos jogadores experientes lá, tem o Bruno, que é o brasileiro mais forte que tá jogando lá. Tem uma galera boa lá pra trocar uma ideia, ok? Atualmente, esse castelo aqui é do Reino 88, tem um castelo no Reino 200 e a gente vai tá fazendo vídeo hoje nesse reino aqui, mas nada demais. O que a gente vai tá falando é o seguinte, galera. Uma das melhores batalhas, um dos melhores eventos que a galera gosta bastante são os eventos de expedições entre as lianças. Ou seja, uma aliança pode confrontar a outra aliança de qualquer outro reino lá que possa ser escolhido, baseado nas forças dos clãs e das formações lá de parametrização do clã, ok? Aí, após escolhido, você vai batalhar uma aliança contra a outra, ok? Mas, nos eventos das torres, você pode confrontar alguns reinos em específico. Mas, o que que acontece? Eu notei que a única coisa que falta, o evento das torres, é um evento muito bom. A galera curte bastante, mas a ideia pra tornar um evento dinâmico, um evento, vamos dizer assim, mais consolidado, consolidado, um evento mais, vamos dizer assim, participativo, que todos os membros serão necessários, muitos membros pra participar do evento, pra conseguir, aí sim, uma vitória, seria um ajuste bobo, no meu ponto de vista, mas, no entanto, acho que muito válido. Hoje, sabemos que, pô, um clã, um castelo mais forte do clã, abre o rali e fica esperando ali a defesa. Ataca, ganha, vai e repõe as marchas e fica esperando ali defensivamente. Só que, em base de outros jogos, eu tinha jogado, até jogos mod mesmo que eu joguei, e tinha umas paradas dinâmicas que eu achava muito interessante. Se você abrir a possibilidade de abrirem múltiplos ralis nas torres, o que que acontece? Você pode abrir um rali de ataque, quando outra torre já está em defesa. Por exemplo, o time A está na torre, o time B abriu um rali. Só que aí, o time A já viu que o B abriu um rali, e possivelmente possa tomar essa torre, o time A vai abrir outro rali em cima do rali desse time B. Ou seja, vai rolar uma dinâmica de tempo, de timing, para que possa, tipo assim, então, um ataque, uma formação de rali defensivo. Assim como o time B, que fez um ataque, ele pode fazer um segundo rali, ou um terceiro rali, para um ataque de... de... reforço de ataque e reforço de tropa. As tropas que batessem no trono, completavam... no trono não, Milton, no... na torre, completavam as marchas, não precisava de fazer aquela reposição, e as tropas que fizessem assim, elas seriam... a parte das regras seriam as mesmas. Não morre tropa, só é excedente dos hospitais, em alguns casos específicos, mas... todas as regras valeriam da mesma forma. A única coisa que eu acho legal, seriam que múltiplos ralis, seriam bem-vindos, para o evento das torres, tá? Porque você fazendo isso daí, você consegue dar mais dinâmica para o jogo, você necessitaria de uma equipe maior, você necessitaria de uma equipe numerosa, de uma equipe com mais participantes, mesmo que esses participantes não fossem tão fortes, mas... estivessem numerosos para a composição de marcha, composição de ataque, composição de rali, tá? E o tempo de duração é ótimo também, a gente já sabe que o tempo de duração é curto, por isso que a galera gosta desse evento, que é o tempo de duração agradável, e... ajuda bastante aí... a... a galera a se desenvolver no evento. Dicas, sugestões, ideias, por favor, na descrição desse vídeo. Vou estar anotando, vou estar passando. Galera, se tem alguma ideia, passa a ideia, entendeu? Imagina só, você dar uma ideia para o jogo, e essa ideia, vingar aqui no jogo aqui. Olha só que legal, entendeu? Então, isso vale, se for uma sugestão boa, sugestão válida, então, vale a beça. Então, eu acho, eu acho, tá? Uma sugestão minha, que múltiplos ralis na torre, seria um, daria mais dinamismo ao jogo, ok? O que vocês acham? Concordam comigo ou não? Assim já tá bom mesmo, o evento não precisa mudar nada, ou precisa mudar alguma coisa, e as recompensas podem ser melhores, ou as recompensas já estão boas, ou o tipo de recompensa, tudo é válido. Valeu, galera? Então, tamo junto aí, o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o trono, ou sobre o evento de invasão, possivelmente o evento de invasão, que é um evento que eu acho que tá muito defasado, beleza? A gente vai trocar uma ideia sobre o evento de invasão, valeu? Então é isso aí, galera, não esqueça de dar o like, deixar o teu comentário, compartilhar o vídeo pra ajudar o canal, fortalecer o canal, e tamo junto sempre, valeu? Ui, é nóis!